e fala pessoal seja muito bem vindo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer essa sobremesa aqui ó chocolate com amendoim torrado não precisa de muitos ingredientes não precisa de levar nada no fogo é super rápido e fácil então vamos lá para os ingredientes nós vamos fazer bom nós vamos precisar aqui ó do amendoim torrado uma caixinha de leite condensado 400 gramas de chocolate ao leite com meio amargo nós fazemos receita e nós vamos a esse chocolate aqui ó que vem com avelã é muito bom esse chocolate nós vamos testar eu já derreti ele aqui ó as 400 gramas de chocolate e nós vamos acrescentar aqui primeiro duas colheres de manteiga manteiga ou margarina tanto faz e nós vamos dissolver essa manteiga aqui no chocolate e agora nós vamos colocar aqui a caixinha de leite condensado e também vamos misturar e enquanto eu misturo aqui pessoal é eu gostaria de mandar um abraço aqui a vânia lá da chocobel da savassi ela fica lá na rua paraíba esquina com antonio de albuquerque vânia se você quiser comprar o seu chocolate procura nossa amiga lá muito obrigado aí um forte abraço aí tá vânia então nós vamos misturar aqui dissolver aqui o leite condensado o chocolate e as duas colheres de manteiga e agora nós vamos colocar aqui ó 300 gramas precisa ser 300 não 250 gramas de amendoim torrado e também vamos misturar vou misturar bem para espalhar bem aqui esse amendoim no meio desse chocolate depois que eu misturei bem o que nós vamos fazer nós vamos colocar essa mistura aqui nessa travessa aqui nós vamos colocar um plástico primeiro e agora nós vamos despejar aqui e espalhar todinho nessa forma enquanto eu faço isso pessoal se vocês quiserem também aproveitar para ver este ebook que está aqui embaixo na descrição do vídeo chama trufas lucrativas tá é que vai ficar assim ó desse jeito aqui ó aí nós vamos levar para geladeira e lá vai ficar por duas horas aí depois de duas horas nós tiramos e agora nós vamos tirar esse plástico aqui vou mostrar para vocês como é que vai ficar é só como estava falando é esse ebook aqui de trufas lucrativas com mais de 50 receitas de trufas trufas insufladas e doce de leite caseiro e pão de mel o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo tá bom eu também vou deixar essa receita aqui embaixo também na descrição do vídeo para você pegar ela vai ficar assim ó e agora que eu tirei do plástico que nós vamos fazer nós vamos cortar agora em quadradinho tá vendo como é que vai ficar depois de duas horas que ficou na geladeira vai ficar nessa consistência aqui ó você pode ver que não não deu trabalho nenhum e enquanto eu corto aqui também ó vou pedir para vocês nos seguirem lá no instagram e na nossa página no facebook o link do instagram e do facebook também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo enquanto isso eu vou cortando aqui vou fazer uns quadradinhos e agora é só servir olha que maravilha tá vendo não demora nada é muito rápido prático de fazer única coisa que a gente vai fazer só derreter o chocolate mais nada e levar para a geladeira e essa que a parte que eu mais gosto que a parte da degustação olha que maravilha tá vendo pessoal e aí se você gostou dessa receita se você gostou desse vídeo já se inscreve no canal e ativa o sininho para a notificação dos próximos próximos vídeos tá bom até o próximo vídeo aí e valeu